Bom dia a todos, como vocês estão? Bom, o que você está achando? Eles estão em níveis diferentes, então eu peguei eles para falarem um pouco do curso. Nancy, pode falar o que você está achando do curso. Bom, eu estou achando o curso muito dinâmico. Eu acho que é um curso que não cansa a gente. Toda vez quando ele fala, em preparo da aula, eu falo, nossa, mas já? Porque a aula é muito dinâmica, é uma aula divertida, gostosa e que ao mesmo tempo tem muito conteúdo e a gente se comunica muito, a gente discute coisas interessantes. Eu acho que essa coisa do multiculturalismo também é demais, que foi convidada uma amiga dele, da Arábia Saudita, para conversar com a gente, que hoje está fazendo o PHD na URBAN. Então, eu acho que está sendo muito interessante, tanto da parte de conteúdo, quanto da parte de experiência de vivência que a gente está tendo. Como vocês sabem, a gente tem aquele intercâmbio de professores, então essa semana a Nancy está tendo aula comigo e eles estão tendo aula com a Thais. O que vocês estão achando, Sandy? Eu acho que é uma excelente forma de aprimorar o nosso inglês mesmo e é muito divertido essa interação com os professores e com os alunos, com os colegas de classe. Eu estou adorando. E você, Gui? É, superou minhas expectativas o curso, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante é só falar inglês durante as aulas e o dinamismo, porque nessas aulas você percebe que você consegue falar inglês com um outro aluno. Sim, com o auxílio do professor ou não, mesmo que você não saiba todas as palavras, você vai aprendendo um vocabulário muito grande nesse curso de tecido, porque o dinamismo possibilista dá essa possibilidade de você aprender como conversar mesmo sem saber todas as palavras. Sim, e o legal também é que todos eles são alunos particulares e durante o tecido, está tendo aluno, está vendo, conhecendo pessoas do mesmo nível, mas conhecendo outras pessoas e o intervalo também é junto, então até os pessoal do pré-inter, está conversando com o pessoal do upper, então é uma coisa bem legal que eu já falei, fiz muita propaganda, então é mais ou menos isso que eu queria fazer no vídeo de hoje. Eu já queria agradecer vocês três e continuar firme, porque ainda tem mais uma semana de curso. Thank you so very much and see you next week. Bye bye!